Paloma, assim que o Fred tivesse recuperado, logo que ele saiu do hospital, eu gostaria de pedir a você pra você ir embora, se afastar, dar o fora e para de encher a cabeça dele com bobagem, como você tá tentando. Ódio. Ele está em nossa alma. Um gigante acima de nossas forças. Os Gigantes. Próxima novela das oito. Próxima novela das oito.